como entrar no aplicativo caixa pela primeira vez você que abriu a conta recente e quer entrar no aplicativo da caixa ou você que usa a conta caixa sempre na agência e quer usar o aplicativo pela primeira vez vou mostrar aqui nesse vídeo pessoal mas antes se inscreve no canal deixa o like no vídeo para conseguir fazer esse passo a passo você precisa da senha do seu cartão isso mesmo pessoal você que esqueceu a senha ou não recebeu a senha do seu cartão você precisa ir a uma agência da caixa para fazer uma nova senha essa senha é liberada na hora vamos lá pessoal você vai baixar o aplicativo caixa o aplicativo é esse aqui que está na tela você vai procurar caixa econômica federal então é esse aplicativo abra o aplicativo a pessoal lembrando você precisa ter também o número da sua conta caixa para dar certo pronto essa é a tela inicial aqui você vai clicar em cadastrar usuário veio essa tela aqui você vai clicar em começar esse é o termo de uso do aplicativo caixa você precisa marcar essa caixa onde eu estou circulando para concordar com os termos do aplicativo caixa pronto você marcou essa caixinha clique agora em aceitar nesse campo você vai digitar o seu cpf digitou o número do seu cpf clique em continuar nessa tela você vai digitar a data de nascimento dia mês e ano você vai digitar nesses dois campos pronto pronto digitou sua data de nascimento clique agora em continuar aqui nessa tela apareceu um cartão certo aqui está o seu nome já gravado no cartão e logo embaixo em agência desse campo você vai digitar o número da agência só o número da agência pessoal a conta você adiciona no próximo campo mas aqui só é o número da agência digitou o número da agência clica em continuar às vezes nem precisa você clicar em continuar ao digitar o último número da agência já vai para o próximo campo que é o campo da conta esse foi o meu caso pronto aqui nesse campo você vai digitar o número da conta com o 4 dígito toda a numeração da sua conta junto com o dígito o dígito é aquele número depois do traço certo ao você digitar o número da agência e o número da conta vai aparecer aqui no cartão em cima eu estou cobrindo por um motivo de segurança nesse campo você vai digitar a senha de 4 dígitos do seu cartão da conta caixa certo você vai digitar a senha do cartão digitou a senha do cartão aqui nesse campo você vai clicar em continuar se por acaso aparecer essa tela dizendo que você tem outro usuário e quer incluir o outro usuário nesse que a gente tá fazendo agora aí você clica não criar outro usuário se aparecesse a tela pessoal provavelmente você já tentou fazer um usuário e não deu certo então você clica não criar outro usuário puxa a tela um pouco para cima clica em continuar essa é a próxima tela aqui nesse campo pessoal você vai criar o nome de usuário preste atenção nesse nome usuário usuário você vai usar ele quando for fazer fazer login a sua conta caixa pelo aplicativo toda vez que você for entrar no aplicativo você vai usar esse nome de usuário que você vai colocar aqui nesse campo você quando for entrar no aplicativo caixa coloca o nome de usuário que é que a gente vai criar e a senha a senha também vamos criar logo em seguida crie seu nome de usuário nesse campo com letras e números quando criar o seu nome de usuário anote numa folha ou tira um print dessa tela para aguardar você vai precisar toda vez para entrar no aplicativo já criou o seu nome de usuário clique em continuar essa é a próxima tela aqui nessa tela pessoal vamos criar uma senha para entrar no seu aplicativo da caixa essa senha você vai usar toda vez que for entrar na sua conta no aplicativo da caixa certo no primeiro campo você vai digitar uma senha você vai criar uma senha no primeiro campo no segundo campo você vai repetir a senha que você criou no primeiro campo a senha pessoal deve ter no mínimo seis dígitos certo seis ou oito dígitos crie a senha com letras e números você vai criar no primeiro campo e repetir ela no segundo campo pronto já fez sua senha clique em continuar aqui e pronto você já pode acessar sua conta online veja só pessoal aqui aqui nessa tela está o nome de usuário foi esse usuário que você criou e é com ele que você vai entrar na sua conta caixa vou mostrar como fazer esse login clique em entrar veio para essa tela essa tela é a tela inicial às vezes quando você chega aqui para entrar na conta o nome de usuário não está já digitado no campo automaticamente quando não estiver o nome de usuário aqui na tela aí você digita no primeiro campo o nome de usuário certo colocou o nome de usuário no segundo campo onde tem um cadeado você vai digitar sua senha assim que você criou aqui aqui junto comigo é importante você marcar a alternativa certa pessoa física ou pessoa jurídica se a sua conta de pessoa física você clica pessoa física se sua conta de pessoa jurídica ou seja empresarial empresa aí você clica pessoa jurídica mas a minha conta de pessoa física vou deixar em pessoa física clique em acessar em acessar sua conta nessa tela você vai digitar um apelido não é obrigatório pessoal mas eu indico você colocar um apelido se você não tem apelido digite o seu primeiro nome você vai digitar aqui nesse campo já digitou um apelido clique em confirmar essa guia está perguntando se você deseja receber notificações da sua conta caixa no seu celular isso é muito importante pessoal você ativar você vai clicar em sim é a minha opinião pessoal mas se você não quiser clica em não eu indico você aceitar clicar sim porque todas as transações tipo saques depósitos saque com seu cartão compras com seu cartão todo tipo de movimentação na sua conta você vai receber no celular vou clicar sim clique em permitir e pronto pessoal deu certo logo de cara virá essa mensagem você clica no x para sair essa mensagem é essa tela pessoal a tela inicial da sua caixa lembrando que você não pode fazer transações ainda certo mas você já entrou na sua conta já que é a primeira vez que você está acessando a sua conta pelo celular você precisa ir em um caixa eletrônico para fazer o cadastro do seu celular na sua conta caixa então depois disso você já pode movimentar do jeito que quiser então pessoal já aproveita e assista o vídeo que eu vou deixar na descrição das telas finais e no card para você ver como é que faz esse cadastro não se preocupe pessoal se você tá pensando que isso vai afetar o dinheiro que está na sua conta ou bagunçar sua conta não pessoal muito pelo contrário certo isso é só apenas no aplicativo então é isso pessoal espero ter ajudado se inscreva no canal deixa um like no vídeo vou ficando por aqui até mais tchau 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 t